Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C-Shark Continuando com o desenvolvimento do nosso aplicativo de editor de texto, certo? Hoje nós vamos implementar as funcionalidades para alinhamento E se tudo correr bem, a gente também vai implementar a funcionalidade para impressão É um pouco mais complexa, então se não der tempo de terminar tudo na aula de hoje A gente termina na próxima aula, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom Já deixa aquele super like, isso ajuda muito o nosso conteúdo Também clica no sininho para não perder nada E segue, óbvio, o nosso canal nas nossas redes sociais É importante você seguir e compartilhar o nosso conteúdo Aí aparecem os endereços das nossas redes Beleza? Ajudar o nosso canal a crescer, né? Bom para todo mundo Vamos lá então Bom, então nós precisamos implementar as funcionalidades aqui de alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita Aqui eu coloquei um justificar aqui, mas vou retirar, tá? Vou excluir esse justificar aqui, vou deixar só essas opções de alinhamento Que são as opções nativas lá, a gente não vai precisar de muita volta para poder justificar E também, se der tempo, vamos pelo menos começar a implementar a rotina aqui de impressão, tá bom? Então vamos lá Ok, vamos criar então os métodos aqui Vamos criar aqui no final Aqui, ó Então, print, print não, é private Private Void Vamos chamar de alinhar Alinhar Esquerda Ok Podemos também Vamos ter também o centralizar E alinhar a direita Basicamente é o seguinte É muito simples, pessoal Nós vamos pegar aqui, ó O nosso Rich Text Box Rich Text Box 1 Que é o nosso componente que está recebendo o texto Aqui nós vamos em Selection Alignment Aqui, ó Selection Alignment E vamos passar para ele O alinhamento que a gente quer Da categoria aqui, ó Da classe Horizontal Alignment Nós temos os tipos de alinhamento Então tem lá Right Left E Center Certo? O que nós queremos agora Para alinhar a esquerda É o Left Então vou pegar aqui o Left E está pronta a rotina de alinhamento A esquerda Basta eu copiar isso aqui agora Mudar aqui o nome para alinhar Direita O Horizontal Alignment aqui vai ser do tipo Right Ok E mais um para o centro Que nós vamos chamar de Alinhar Centro E mudar aqui o Horizontal Alignment Para Center Beleza Então as rotinas estão prontas Agora nós vamos aplicar elas lá nos ícones e no menu Certo? Então copiei aqui o Alinhar à esquerda Vamos dar um clique duplo aqui no ícone de Alinhar à esquerda Colar ela aqui E fazer a mesma coisa com o menu Formatar Alinhamento Esquerda Clique duplo Cola Beleza Agora vamos fazer com o Direita Então clique duplo no botão de Alinhar à direita E vamos colar a função aqui Alinhar direita Certo? Vamos copiar E lá no menu Formatar Alinhamento Direita Clique duplo E cola Também aqui Para o centro é a mesma coisa Clique duplo aqui no botão do centro Cola Só que o nome da função é Alinhar Centro Beleza Copia E cola aqui no Formatar Alinhar Antes de Formatar Centralizar Clique duplo Cola Salva E está pronto a implementação das rotinas de alinhamento Fácil, né? Não tem mistério nenhum Vamos ver como é que funciona isso Olha só CFB Cursos Curso de C Sharp Editor De texto Então eu clico aqui na primeira linha Se eu quiser centralizar Centralizar Ela foi para o centro Se eu quiser alinhar à direita Eu posso vir pelo menu também Formatar Alinhamento Direita Ela vai lá para o lado direito da tela Certo? A qualquer momento eu posso voltar Posso mudar o alinhamento Sem problema nenhum Direita Esquerda Se eu quiser centralizar tudo Eu seleciono E clico no centralizar Todos os elementos agora centralizados Então está vendo? O alinhamento é super simples Não tem dificuldade nenhuma Agora a rotina de impressão É o que dá mais trabalho Certo? É o que dá mais trabalho Nós vamos fazer o seguinte Deixa eu ver o tempo da aula de hoje aqui 5 minutos e pouquinho Então dá tempo da gente fazer aqui sim Olha só Vamos lá Nós precisamos aqui De implementar O método de impressão Que vai ser utilizado lá no comando imprimir E depois nós vamos ter que trabalhar Com o evento De print page aqui do documento Então olha só Nós temos dois elementos aqui O print dialog Que vai chamar a janela de impressão E o print document Que vai definir as configurações do documento impresso Que é o que vai realmente ser impresso Nós vamos ter que trabalhar com o evento Desse camarada aqui Do print document Veja bem Aqui a gente tem o evento Print page Então no print page Nós vamos criar Setar todas as configurações de margem Fonte, cor Alinhamento Tudo isso Tem que ser configurado Para a gente mandar para a impressão Com o texto que tiver digitado Aqui no nosso reach text box Então é um procedimento Trabalhoso Esse procedimento aqui De configuração Mas vamos lá Não é nada impossível não Então nós vamos criar aqui Um método O método imprimir Ele é até simples Olha só Private Void Imprimir Na verdade eu nem precisava De colocar ele um método Porque Eu não criei um botãozinho Para imprimir Então eu poderia programar ele Diretamente Aqui no imprimir Tá Mas enfim Já que eu comecei Eu vou deixar Porque pode ser que Vocês Queiram implementar O botãozinho De imprimir Aí a rotina já fica Semi pronta Né Cadê o meu método Imprimir Aqui estão os botões Aqui ó Imprimir Beleza O que é que nós precisamos Então vamos lá No nosso print Print dialog 1 Nós vamos configurar O documento Para o nosso print documento Print document 1 Então eu configurei o document Então eu configurei o document Veja bem Do print dialog 1 Configurei aqui Setei o print document 1 Beleza? Ok Primeiro passo Agora nós vamos pegar Nós vamos criar uma string Que vai conter o texto Vamos chamar ela aqui de texto E vamos falar que vai receber This Reach Text Box Um ponto Text Beleza? Então eu peguei o texto Que está lá no Reach Text Box E passei aqui Para essa string texto Ok? Lembra inicialmente Que nós criamos Uma variável Leitura Aqui ó Leitura do tipo StringReader Nós vamos mudar Leitura Para String String Reader StringReader Leitura Ok? Então nós vamos utilizar Ela agora Aqui ó Nosso método Vamos localizar ele aqui de novo Nosso método Imprimir Então para o Leitura Vou fazer o seguinte Eu vou criar Um new StringReader E passar para ele O nosso texto Aqui ó Peguei o texto aqui Que está vindo lá Do Reach Text Box Do Reach Text Box Beleza? Poderia passar diretamente Aqui Para cá Sem problema nenhum Certo? Agora eu vou verificar O que que está vindo lá Do nosso Print Dialog Se foi pressionado Ok Ou se foi pressionado Cancelar Se foi pressionado Ok Eu vou chamar o método Print Print Aqui do Print Document Então o Print Dialog Ele só serve para abrir A caixa de diálogo De impressão Certo? E o Print Document É o que vai fazer A impressão efetivamente Então é por isso Que a gente tem que fazer As configurações No Print Document Beleza? Então vou verificar Se o nosso Print Dialog 1 Ponto Show Dialog Ou seja Mostrei a caixa De impressão E vou verificar Se o retorno Dessa caixa Ele é do tipo Dialog Result Ok Ou seja Se foi clicado No botão Ok Se foi clicado No botão Cancelar Eu não vou fazer A impressão Se foi clicado No botão Ok Eu vou vir aqui No nosso Print Document 1 Então This Print Document 1 E chamar O método Print Print Beleza Se a gente Rodar essa rotina Aqui Ela já funciona Ela já chama Aqui O método O Print Dialog Tá vendo? E se eu clicar Em imprimir Ele vai acionar A nossa impressora Só que a nossa impressora Vai puxar uma página E não vai imprimir nada Por que? Porque nós não fizemos A configuração Aqui do nosso Print Document Lá No evento De Print Page Quando a página Estiver sendo impressa Então a gente agora Tem que vir aqui No Print Document Seleciona ele aqui Vamos vir aqui Em eventos Print Page Então aqui no Print Page Nós vamos dar um clique duplo E aqui vai entrar As configurações Da nossa impressão Beleza? Essa é a rotina Mais complicada Então vamos lá Tem uma série de coisas Que nós vamos definir aqui Primeiro Do tipo float Nós vamos criar Uma variável Que vai controlar Vai indicar A quantidade de linhas Por página Então vamos chamar De linhas Página E inicializar Com zero Essa variável Precisamos De uma outra variável Aqui Que nós vamos Indicar O posicionamento Y Da linha Certo? Que vai ser impressa Então pós Y E vamos criar Um contador Aqui Iniciar esse contador Com zero Após isso Nós precisamos Definir As margens Então float Vamos criar Os elementos Aqui Para definir As margens Então vamos chamar Aqui de margem Margem Do jeito que vocês Quiserem colocar Vou colocar aqui Margem Vou colocar minúsculo Margem Esquerda Certo? E para ela Nós vamos pegar Aqui Quem está vindo Do nosso Do nosso método Certo? A página que está vindo Aqui do nosso método É Ponto Margem Bounds Ponto Left A parte Esquerda E vamos dar Um espacinho Aqui Menos 50 A mesma coisa Nós vamos fazer Com a margem Superior Então Esquerda Superior Que são as bases Aqui A parte esquerda E a parte superior São as margens De referência De todo O documento De toda a página Então margem Superior Margem Bounds Aqui nós vamos pegar Top E também Diminuir 50 Ok? Vamos fazer uma verificação Aqui Se margem Esquerda For menor Que 5 O que nós vamos fazer? Nós vamos definir a margem Esquerda Como Sei lá Um padrão Aqui Esse valor aqui Vocês podem alterar Conforme vocês quiserem Certo? Eu estou pegando valores Já de referência Valores que são utilizados Como padrão Vocês vão encontrar Na maioria das codificações Aí Tá? Isso pode aumentar Ou diminuir E também vamos fazer a mesma verificação Aqui Para a margem superior Para a margem superior Porque não adianta a gente imprimir Zerado Porque não vai sair zerado Certo? Então margem Superior Agora Ctrl C Ctrl V Ctrl V Também a mesma coisa Se ela for menor do que 5 Nós vamos definir O tamanho mínimo Para 20 Certo? Bom Vamos criar também aqui Uma string Que vamos chamar de linha Iniciar aqui em null Que vai guardar a linha Que vai ser impressa Que vai ser passada ali Para o string de impressão Precisamos criar também aqui Elementos Para indicar a fonte E o pincel Certo? Então vamos criar aqui Do tipo fonte Vamos criar a variável Com o nome fonte E aqui nós vamos passar This Reach Text Box Que é o nosso elemento Que tem o texto A fonte que está sendo usada No nosso Reach Text Box Beleza? Que vai ser a mesma fonte Utilizada Na impressão É Agora do tipo Solid Brush Nós vamos criar um elemento Aqui que nós vamos chamar De pincel Pincel Vamos criar um New Solid Brush New Solid Brush E passar a cor Color Preta Black Color Com C maiúsculo Color Ponto Black Essa vai ser aqui A cor definida Como padrão Para o nosso pincel Pessoal Eu vou parando A aula de hoje Por aqui Porque na verdade Ela ficou maior Do que eu estava prevendo Ela ficou com mais de 30 minutos Então para não ficar Uma aula muito grande Muito cansativa Eu vou parar por aqui Gravem aí O progresso de vocês Que na próxima aula A gente volta Exatamente Desse ponto Que nós paramos Beleza? Então Te espero na próxima aula Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau